Em Brasília, Rock Harry dia 18, dia 24, Brasília Olha que chegou, hipnotizando, faz um movimento e todo mundo vem bailando Bailando, arriba, bailando, abarro Já viralizou, vai compartilhando, faz um movimento e todo mundo vem bailando Bailando, arriba, bailando, abarro Nessa dança sensual, não faz mal, se envolver é de certeza, então você pode dançar Se jogar, só não vale pedir pra parar Bailando, arriba, bailando, abarro Então prepara, e bum, 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 bum Bailando, arriba, bailando, abarro Então prepara, e bum, 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 bum Arriba, abarro, circularizando, sem descendo o salão Arriba, abarro, circularizando, sem descendo o salão A energia do som tem poder, vem que tudo pode acontecer Ser feliz é permitido, vem pra cá que o mundo é colorido A alegria chegou pra ficar, e o sonho não pode parar Hoje é dia de comemorar, e bomba aqui dentro Essa dança sensual, não faz mal, se envolver é de certeza, então você pode dançar Se jogar, só não vale pedir pra parar Todos arriba, todos abaixo E não prepara, e bum, 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 bum Todos arriba, baila, baila Todos abaixo, baila, baila E não prepara, para mexer E bum, 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 рублей Com Obrigada, obrigada.